E aí galera, então eu desculpo o áudio aqui porque eu não posso gritar que tá todo mundo dormindo, são tipo duas, quase três da manhã aqui, acho que são três da manhã, mas enfim, é uma coisa assim. Eu tenho, vou às quatro da manhã, então tipo, me pediram pra fazer um vídeo explicando mais ou menos como é que eu arrumo minha mala pra viajar em avião. Não é do melhor jeito, mas eu vou mostrar aqui agora. No momento eu tô com uma mochila, tipo, bem simples. Essa mochila é bem aqui. Uma mochila, tipo, normal, não tem nada demais dela. Eu peguei aquela Lily, Loli, alguma coisa assim. Vou deixar o link na descrição aí dessa mochila pra vocês, se vocês quiserem. Mais tarde eu vou fazer o review, o unboxing, tudo isso dela. Não sei se eu vou fazer o unboxing, mas o review eu vou fazer dela. Então, vamos lá. Começando, o mais problemático, vamos dizer. As... Nossa, tô fazendo barulho. As baterias. Essas coisas aqui, ó. Ferramentas, ferro de solda, tudo isso. Tudo na mala de despachar. Você não pode ir na mala de molhos vão de barra. Enfim, vamos lá. Aqui eu tenho uma lancheira aqui, tipo, só pra realmente guardar as coisas de um jeito menos desorganizado. Aí eu pego, tipo, minhas baterias e jogo aqui dentro. Tem mais algumas que estão perdidas. Vamos... Minha bateria do óculos, eu jogo aqui dentro. Ferro de solda fora da mala de mão. Faz aqui mala de despachar. Ou tá difícil fazer isso tudo com uma mão. Mas, vamos lá. Despachar. Despachar. Os... Bels reserva que eu trago. Eu jogo aqui dentro também, porque como eu tô viajando, eu não trago 20 mil baterias. Antigamente eu trazia, tipo, 20 baterias de quad, tipo essa daqui. Mais as baterias de power back. Aquelas de 5 mil miliampéries, 6S e tal. Não faço mais isso, porque tem chance de ser barrado. E não faça que nem eu, de trazer bateria escrito isso. Pelo amor de Deus. Eu sou meio burro. Mas, enfim. Todas as baterias vão aqui dentro. Não sei onde restas minhas baterias estão, mas, enfim. Fica mais ou menos desse volume aqui. Aí eu pego meu carregador. Eu trago meu ASDT 150W, que na verdade é o único que eu tô no momento. Com a placa de distribuição. Jogo aqui dentro. Agora sobra um espaço aí. O que eu faço com esse espaço? Pego minha fonte. Então, essa é a minha fonte, que tá bem improvisada, bem encambiarizada. Tipo, vocês podem ver que eu viajo com tudo isso e nunca dá problema. Tipo, ó. Fita, mal feita. Tudo bem zoado mesmo. E ninguém nunca me pára. Vamos enrolar aqui nos filhos. Velcro que você joga aqui dentro. Cabo de carregar, tudo isso. Aqui dentro. Outro cabo de carregar aqui dentro. Tem essas tampinhas também de colocar no XT60. O que o pessoal fala que é bom você colocar, pegar aqui uma bateria. Você pega a tampinha e coloca aqui na ponta. Desse jeito. Eu não curto elas porque isso daqui não foi impresso em flex. Então é um saco de colocar e tirar. Mas se você quiser, coloca. A recomendação do pessoal no aeroporto realmente é tampar o conector de balancear. Tampar o conector. Tá bom? As hélices vão no fundo da mochila. Beleza. Assim que eu coloquei todas as hélices no fundo, eu coloco a mochilinha com as baterias. Aqui eu preciso até tirar isso daqui, a ferramenta. Aqui eu coloco o tarap parafuso, coisa de novo, pronto. Nesse bolsinho eu coloco o meu receptor de celular. Ah, eu levo isso daqui para todo canto, para... Se alguém tiver, tipo, num parque que quiser ver o vídeo, eu coloco no celular. Antena do rádio. Aqui no fundo. O rádio. Dobro isso daqui para trás. Lá aqui na frente. E para finalizar, aqui em cima, que eu coloco... Coloco as GoPros. Normalmente eu levo isso aqui na mão, porque eu vou gravar alguma coisa, né? Então, aqui sempre está na mão, mas se eu não quiser levar a mão, eu jogo aqui dentro. Óculos. Sempre aqui dentro. Computador. Eu não vou colocar agora, porque eu estou baixando um filme, mas enfim. Computador para trás. Eu vou pegar um drone já assim, é esse aqui. Beleza, mais cabos das GoPros. Aqui dentro. Beleza. Mas eu finalizei de colocar o que eu vou usar aqui, né? Beleza, a questão do drone. Eu sempre tiro as hélices, para chamar menos atenção, né? Eu peguei um drone já assim, é esse aqui. Eu andava nessa cinta bem aqui, ó. E eu acho que a mochila fica assim, com os dois drones. Sem eles, obviamente, mas os dois drones são até lá. Às vezes o Tiny aqui, sim. E aí, só a mochila fica assim. Valeu. Muito cable, muito metálico. E aí, a mochila fica assim, com os dois drones. E aí, a bateria é um drone. Ah, drone. É um drone, ok. Eu encontrei lá, o outro é o propeller. Ok? Ok. Que beleza, galera. Tipo, a bateria da GoPros está acabando, então eu posso ficar gravando aqui. Mas eu não sei se eu para ver, porque, tipo, lá eu não posso gravar, né? Então, acho que só vai ficar o áudio. Mas, tipo, cara, ele foi ver, ficou uma mancha no rádio X, como sempre. Aí, ele só olhou assim, tipo, ah, tem muito metal, aham. Aí, quando ele começou a abrir, ele perguntou, ah, o que que tem aí dentro? Falei, cara, bateria de drone, drone, peça de drone e tal. Aí, vai. Vai, então. Aí, me liberou assim, tranquilão, rapidão. Então, como sempre, tipo, nunca tive muitos problemas, esse cara foi super tranquilo. É, não me pediu para desmontar depois que eu falei que era drone. E é isso, cara. Valeu. Tchau. Tchau.